Bom gente, começando aqui, mas esse vídeo é rapidinho, estou falando sobre o caso do Lula em Etibaia, do sítio do Lula em Etibaia. Falo que não tem provas contra o presidente, tá, vou citar algumas provas. Vesteário do Lula, encontrado no sítio Etibaia, contrato de gaveta feito entre eles e a construtora, né, lá com Léo Pinheiro, notas fiscais, inclusive, estou lendo aqui porque é muita prova, tá gente, mas tem o sítio em nome de Marisa, fotos do ex-presidente Lula negociando a construção do sítio Etibaia, né, câmaras de segurança feitas pelo ex-presidente Lula, de segurança feitas pelo ex-presidente Lula lá no sítio de Etibaia, mensagens entre o caseiro e o Instituto Lula, né, negociando a compra do sítio Etibaia, ou seja, tem nota fiscal, tem foto, tem negócio de segurança, tem, tem um monte de coisa, que vai ter um link na descrição pra vocês verem as provas, pra você colocar na cara daquele seu amigo petista que defende ainda o Lula, né, e vale lembrar, o Léo Pinheiro, o delator, entregou um monte de provas contra o Lula, né, ele, esse é o caso aquele do sítio Etibaia, ele não foi, que teve o da Gabriela Ard, né, que teve a confusão entre o Lula e o Juíza, né, e pode ser que a punição seja mais pesada do que no caso do Triplex, tá, então, é uma linha, vai se ferrar, vai se foder, entendeu, e o Brasil espera por isso, valeu, né, tem um link na descrição.